Vou participar de um esconde-esconde muito perigoso, pois o procurador é um palhaço assassino. Nesse esconde-esconde eu tenho super velocidade e um pulo muito alto. Mas o procurador que é um palhaço também tem essa velocidade, esse super pulo e além disso tem mais algumas habilidades especiais. Então eu preciso encontrar o melhor esconderijo e não ser encontrado por esse palhaço. O procurador já foi selecionado e já se transformou em palhaço. Eu tenho 40 segundos para procurar um esconderijo. Eu espero que eu consiga pegar o melhor esconderijo de todos. Estamos dentro de um parquinho infantil. Nossa, é um lugar muito divertido, eu queria estar nesse lugar na vida real. Olha isso, escorregador com piscina de bolinhas logo ali na parte de baixo. Muito fera, mas só tem um problema. Onde que eu vou me esconder nesse lugar? Aqui é tudo muito aberto, não tem um lugar super secreto para eu ficar. Será que embaixo da escada não parece uma má ideia? Eu acho que aqui está de boa. Vou ficar escondido nessa área embaixo da escada. Deu ruim! O palhaço está solto, o procurador já começou. Eu tenho 3 minutos para tentar sobreviver ao ataque desse palhaço. Espero que ele não me encontre por aqui. É bom que nessa área eu posso ter uma visão de praticamente todo o parquinho. Dava para eu ter subido para a parte de cima. Talvez eu encontre algum esconderijo melhor ali em cima. Se o palhaço se aproximar, eu vou tentar fugir e subir para ver se eu encontro um lugar melhor. Vamos lá! Que susto! É apenas uma garota, eu pensei que já fosse palhaço. Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Seu like vai me trazer muita sorte. E com essa sorte, com certeza esse palhaço não vai conseguir me pegar. A gente começou essa partida com 11 jogadores e agora só tem 8. O palhaço já encontrou alguns. Espero que não pegue mais nenhum e até agora eu estou bem tranquilo aqui embaixo da escada. Eu vou até arriscar um pouquinho. Vou dar uma volta. Já vi! Já vi o palhaço! Está ali na frente. Está pulando sem parar. Vou voltar para a escada, a melhor coisa que eu faço. Um ótimo esconderijo. Vou ficar aqui porque assim eu posso usar a câmera ao meu favor e ter uma visão mais ampla desse parquinho. 7 jogadores. Significa que o palhaço encontrou mais um. 6! Pegou mais um! O palhaço está pulando loucamente lá do outro lado, então eu posso ficar tranquilo. É melhor eu ficar aqui nesse canto porque assim o palhaço não me vê de longe. Beleza! Está tudo sob controle. Ele está perseguindo alguns jogadores. Enquanto isso, eu vou lá para o outro lado. Eu não quero ficar do mesmo lado que o palhaço. Como ele está pulando, ele está em lugares mais altos. Ele não vai notar a minha presença aqui embaixo desse escorregador. O palhaço já matou um jogador por aqui. Não! O que essa menina está fazendo aqui? Ela vai chamar a atenção do palhaço. Não fica junto comigo, cara. Não sou eu, hein? Está ficando perigoso. Perigoso demais. Tenho mais 70 segundos para sobreviver a esse ataque. São 5 jogadores. Já vi. Já vi o palhaço. Calma aí. Eu vi algo muito estranho nessa escada, mas não é o palhaço. O que é isso? Eu vou subir. Eu fiquei curioso agora. Espera aí. Está ali na frente? Não. Ali na frente nós temos apenas alguns pedaços do corpo de um jogador. Eu vi alguma coisa estranha se movimentando nessa escada. Eu acho que era um jogador que foi eliminado. Certo. O palhaço não está por aqui e o tempo está acabando. Eu acho que o time dos escondedores vai vencer. Como falta pouco tempo, agora eu não estou nem aí. Eu vou sair pulando mesmo. Ei, palhaço. Eu estou aqui. Tenta me pegar. Está perigoso. Está perigoso ele me pegar ainda, hein? Pula. Mais alto. Beleza. E o palhaço está atrás de mim. O palhaço está atrás de mim. Só 10 segundos. Vamos, Robin Hood. Vamos, Robin Hood. Bora. 5, 4, 3, 2, 1. Uhul. O time dos escondedores venceu. Mapa diferente. Tenho 50 segundos para encontrar um esconderijo. E parece que aqui finalmente terei lugares para me esconder. O procurador já foi selecionado, se transformou em palhaço e daqui a alguns segundos ele vai estar solta. É uma biblioteca. Uma biblioteca gigantesca. Muito bom isso. É bom ser uma biblioteca grande, pois fica mais difícil do palhaço encontrar todos os escondedores. São 10 escondedores. Nada de esconderijo nesse lugar. Foi uma péssima escolha vir até aqui. Eu estou muito perto do palhaço. Vou ficar aqui na parte de cima. E não tem nada. Uma passagem secreta. Não tem uma porta. Nada. Não tem lugar para se esconder. Isso aqui está muito perigoso. O palhaço está solta. Sai para lá, palhaço. Ainda bem que ele foi para longe. Já imaginou ser o primeiro jogador a ser encontrado? Seria algo terrível. Eu vou dar uma olhadinha aqui na loja, porque eu acho que tem algumas habilidades especiais que eu posso comprar como escondedor. Isso mesmo. Tem a habilidade de sentar e de deitar. Cara, deitar seria incrível. Por exemplo, aqui nesse lugar. Se eu deitar aqui, o palhaço não me vê ali de baixo. Agora de pé dá para ver. Dá para ver mesmo. Deitado. Não ia dar. Vou tentar comprar essa habilidade depois. Eu acho que o palhaço está longe. Então eu posso me movimentar com muito cuidado. O palhaço já encontrou quatro jogadores. Tem um banheiro ali. Vou dar uma olhada no banheiro. Tem banheiro masculino e banheiro feminino. Será que é um bom esconderijo o banheiro? Acho que não. Só de pular aqui já dá para ter uma visão de todos os banheiros. Aqui, a mesma coisa. Será que dá para entrar no armário? Dá para entrar no armário. Boa! Eu acho que eu posso ficar aqui. Com certeza o palhaço não vai me encontrar nesse lugar. Daqui a pouco eu vou começar a pular e eu vou chamar a atenção mesmo. Porque eu também não quero ter a vida de um medroso. Eu quero me aventurar. Será que ele está por perto? Será? Parece que não. Eita. Tem um carinha correndo para cá. Ele chamou a atenção do palhaço. O palhaço está vindo. Não! Que susto! Tem uma menina aqui. Uma menina feita de Lego. Ela é amarela. Ela está aqui do meu lado. Tranquila. Nem se mexe. Eu vou ficar aqui. Se o palhaço entrar nesse armário, ele vai ter a sorte grande. Vai pegar logo dois jogadores de uma vez. Eita. Eu estou um pouco tenso. Estou um pouco tenso. Mas eu acho que eu vou sair. Eu não vou aguentar ficar aqui não. Eu vou dar o fora desse lugar. Está na hora de me aventurar um pouco. O palhaço acabou de passar aqui. Mas eu acho que já foi embora. Ele está ali. Ele me viu! Rápido. Se esconde. Se esconde. Tem mais um minuto. Beleza. Eu acho que ele não me viu coisa nenhuma. O procurador foi para o outro lado. Tem apenas três jogadores. Eu e mais dois. E eu dei de cara com o palhaço. Nossa, mas... Que azar. Olha isso! O pulo dele é mais alto que o meu. Eu vou ser pego! Eu vou ser pego! Não. Não, 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 não. Sobe! Ai, faltou um pouquinho. Faltou um pouquinho de impulso. Vai! Não, 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 não. Não vai me pegar. Não vai me pegar! Palhaço do mal! Sai fora! Vai! 28 segundos! Ele está bem atrás de mim. Eu não posso olhar para trás. Eu estou muito tenso. Será? Será que eu dei fuga? Rapaz, dei fuga no palhaço! Ufa! Vou conseguir sobreviver. Está bem ali na frente. Ô, senhor palhaço! Quero ver você me pegar aqui em cima! Ha, ha, ha! Boa! Três, dois, um. O palhaço vai tentar subir a escada para me pegar, mas não deu certo. Campeão! Uhul! De novo! Eu estou com mais de mil moedas e eu posso comprar a habilidade de sentar, deitar ou um pulo mais alto. Eu acho mais interessante, hein? Peguei aqui esse pulo mais alto. Está equipado, mas parece que eu continuo com as mesmas moedas. Agora diminuiu. Beleza! Vamos ver o pulo mais alto. Cadê o pulo mais alto? Eu achei que meu pulo ia ficar super alto, mas não mudou nada. Que isso? Está equipado mesmo? Não dá nem para acreditar numa coisa dessas. Eu já estou aqui no mapa onde eu tenho que me esconder, mas tem um problema. Não tem muitos lugares para se esconder aqui, não. Talvez aqui já tenha um carinha que não é um bom lugar, não. Eu vou ficar atrás do celeiro, porque dentro do celeiro é muito óbvio. Com certeza o procurador vai entrar aqui. Eu acho que na parte de trás eu estou mais seguro. Nossa! Só tem sete escondedores. Vou ficar aqui só esperando então. Se o palhaço me avistar, eu vou ter que dar uma fuga aqui, hein? Aqui nesse lugar eu tenho a minha visão um pouco limitada. Esse é o máximo que eu consigo ver usando a minha câmera. Será que o palhaço não vai em nenhum momento entrar nesse celeiro? Já está demorando demais. Olha ele. Entrou no celeiro. Está dentro. Está dentro do celeiro. Espera. Ele está dentro do celeiro. Eu estou em desespero. Calma. Eu acho que ele me viu. Ele me viu! Ele me viu! Ele me viu! E agora? E agora? Cadê aquele pulo mais alto? Eu comprei a habilidade. Cadê? Cadê o pulo alto? Eu quero pulo alto. Não! Eu estou sendo perseguido. Eu preciso de ajuda. Tem eu e mais dois escondedores. Vai ser o meu fim! Ele é mais rápido! Não! Sai daqui! A estratégia é ficar em lugares mais altos. Eu fiquei camuflado aqui na árvore. Boa! Quero ver se você é preciso nos pulos, hein, palhaço? Vai ter que me pegar! Ih, o carinha que estava aqui já era... Boa! Ele é bom! O pulo dele é mais alto. Mesmo assim, eu estou conseguindo sobreviver. Não sei por quanto tempo. Pulando de árvore em árvore. Caraca, eu estou conseguindo me sair muito bem. Aqui é pró! Vou aproveitar que ele está atrás de outro jogador e tentar me esconder. É, esse aqui não é um bom esconderijo não, hein? Não é com certeza. Será que ele volta a me procurar? Aqui! Aqui é bom! Desse ângulo o palhaço não consegue me ver. Espera aí, ele tem tanta certeza que eu estou aqui? Eu acho que ele está perdido. Ele está bem na minha frente. E saiu fora! Nossa! Que sorte! Ele foi em uma caverna. Só tem eu! Só tem eu e o palhaço! E agora? 35 segundos. Eu e o palhaço. Será que eu vou ganhar? Eu acho que ele me viu, hein? Está vindo na minha direção. Está vindo com muita certeza. Ele me descobriu! 20 segundos! Vamos lá! 20 segundos. Ele está atrás de mim! Ele quase me pegou! Ele quase me pegou! 10 segundos! Vamos! 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 Não vai pegar, não! Não vai pegar! Sai! Vou conseguir! Eu vou ganhar! Eu! Eu ganhei! Uhul! Obrigado a todo mundo que deixou o like aí, que me ajudou a ter muita sorte. Nossa, essa foi difícil. Mais uma vez aqui no parquinho e só agora eu recebi a minha habilidade especial. Olha só que roubado! Já era para ter aparecido na partida anterior. Mas esse pulo aqui é insano. Eu gostei muito. Valeu a pena ter comprado essa habilidade. Custou bem caro também, né? Então, está valendo. Espera aí. Com esse super pulo, eu quero subir no lugar mais alto desse parquinho. Vamos! Pulou! Beleza! E eu acho que o lugar mais alto é em cima daquela bola colorida ali. Aquela bola de praia. Eu vou até lá. Nossa, será que dá para ir pelo cantinho aqui? Dá para ir pelo cantinho, então é bem fácil. Não, é uma bola. É um balão. E não vale a pena entrar nesse balão, porque é de fácil acesso. Acabei caindo. Dei azar, porque eu estou pertinho do palhaço. Mas aquele balão ali não vale nem um pouco a pena. Por quê? Tem uma corda. E o palhaço simplesmente pode usar essa corda para subir no balão. Beleza. Bati a cabeça aqui, mas consegui. Estou em um lugar bem alto. É melhor ficar aqui no meio do parquinho. Com certeza vai ser mais difícil para o palhaço ter acesso. E se ele estiver se aproximando, eu simplesmente vou descer. Calma, tem essa caixa aqui. Ah, dá para me esconder dentro dessa caixa. Beleza. Vou ficar escondido aqui. Vou comprar essa habilidade de sentar. Ah, mas espera aí. Eu achei que essa habilidade já ia aparecer aqui. É, vai aparecer só na próxima partida. Então eu não vou poder me sentar aqui dentro dessa caixa. Seria um pouco mais fácil para ficar 100% escondido. Está muito fácil. Tem cinco escondedores. E até agora o procurador não achou nenhum. Finalmente o procurador conseguiu pegar um jogador. E ele está perseguindo outro agora. Será que ele vai começar a me seguir? Eu não estou com medo não. Eu vou ficar pulando. Ainda mais que eu tenho essa habilidade especial com super pulo. Eu vou ficar aqui tranquilo, sem medo. Sem medo nenhum. Pode vir palhaço. Eita, ele está ali do outro lado. Eu acho que ele não me viu. Ele está todo perdido. Só encontrou um até agora. Quer saber? Eu vou para o outro lado. Vou ficar aqui bem de boa. Os jogadores estão se divertindo. Está todo mundo correndo para todo lado. E nada do procurador. Tomar uma iniciativa. Sério. Essa daqui está muito fácil. Difícil foi aquela. Só ficou eu e o palhaço. Fiquei ali na loucura. Pulando de árvore em árvore. Aqui, de boa. De cinco jogadores, quatro conseguiram sobreviver. Acabou. Vou jogar pela primeira vez como procurador. Me transformei em palhaço no mundo do Roblox. Inclusive me transformei em palhaço aqui na vida real. Meu objetivo é encontrar oito jogadores em três minutos. Sou um palhaço muito assustador. E eu tenho aqui uma habilidade especial. Eu acabei de usar essa habilidade. E eu só posso usar novamente depois de cinco segundos. Opa, já encontrei. Já encontrei. Vem aqui. Nossa. Encontrei a menina e ela ficou parada. Calma aí. Eu tenho que pegar. Eu tenho que pegar. Não é possível. Consegui. Nossa. Espera aí. Eu já encontrei vários de uma vez. Foi fácil demais. E aí, carinha. Não adianta fugir. Não adianta. Ele deitou. Mas ele é louco. Caraca. Que estratégia foi essa? Ele deitou e ficou super rápido. Eu já encontrei a metade dos jogadores. Só faltam quatro. Ah, já vi um pulando ali. O espertinho. Nossa. Esse aqui vai ser fácil. Pega. Nossa, tá parado. Peguei. Tem dois aqui no celeiro. Ótimo. Tem um aqui atrás. Usando a minha estratégia. Só falta um. Eu sou o melhor procurador que existe. Só bora. Onde será que tá o último, hein? Muito atento. Deixa eu puxar a câmera aqui pra ver se não tem ninguém na árvore, né? Usando aquela estratégia que eu já usei. Beleza. Tá bem tranquilo por aqui. Eu acho que um lugar bom pra procurar é dentro do celeiro. Eu ainda não fui lá. É um lugar muito óbvio, mas acho que vale a pena. Tô chegando dentro do celeiro. Acho que vai tá aqui, hein? Não dá pra passar aqui no fardo de feno. Não tá aqui. Caraca, e agora? Eu não faço ideia. Tá difícil. Atrás do celeiro? Não. Já excluí toda essa área. Não tem ninguém aqui. Achei! Ganhei! Eu sou o grande campeão. Eu venci todas como escondedor e agora tive a minha vitória como procurador. Como palhaço!